Essa semana, uma das perguntas foi O que é uma coisa que você faz de um jeito diferente das outras pessoas? Para ilustrar essa pergunta, eu queria usar um objeto cotidiano e colocar ele em outro contexto, mostrando ele de uma forma diferente da qual a gente normalmente usa. Assim, o impacto dessa ilustração ia estar na surpresa de ver esse objeto num novo contexto, tentar decifrar que objeto é esse e como ele se aplica nesse novo contexto. Depois de muitos esboços, eu fixei na ideia do guarda-chuva, que é um objeto muito comum, que todo mundo sabe como funciona e como que ele se parece, mas que para ele é possível prever uma série de usos possíveis, sejam reais ou imaginados. E além disso, eu acho que ele tem uma relação próxima com a água e com o vento, que eu achei que seria interessante explorar. Fazendo essa série de ilustrações, eu percebo que algumas ilustrações que eu já fiz começam a reaparecer. alguns elementos ou alguns objetos. Foi assim com as plantas, que inclusive estavam no primeiro vídeo que eu gravei dessa série. E isso pode ser interessante quando a gente pensa numa série de ilustrações. Quando um elemento que já apareceu, reaparece lá na frente, em outro contexto, interagindo de uma forma diferente com outros objetos. E nesse caso, eu achei que as plantas, de alguma maneira, se relacionam com a ideia do guarda-chuva, a partir não da forma comum como os guarda-chuvas funcionam, e nem como as plantas funcionam. Mas que de alguma maneira, isso poderia dar algum efeito, talvez, cômico ou talvez poético, na junção desses dois símbolos, a planta e o guarda-chuva. As plantas têm uma relação com a água, de uma maneira que não é muito visível, da mesma forma que guarda-chuva tem. Então, eu achei que essa relação comum com a água que os dois objetos têm, poderia fixar os dois no mesmo contexto. Quando a gente olha para um guarda-chuva, a gente imagina que ele está ligado à água de alguma maneira. Quando a gente olha uma planta, a mesma coisa. Então, a operação que eu fiz aqui, foi juntar as plantas com o guarda-chuva, mas não representar a água. Tirar aquele elemento que é a intersecção desses dois. E eu achei que isso podia dar um efeito interessante. Ou, no mínimo, isso poderia ligar esses dois elementos. Mesmo que essa ligação seja invisível. Então, para quem olha o desenho junto com a pergunta, que é sobre o que é algo que você faz de uma maneira diferente das outras pessoas, a associação é mais ou menos direta. É como se eu estivesse mostrando para a pessoa que aquele é um uso único do guarda-chuva. Que aquela pessoa usa as plantas e o guarda-chuva de uma maneira única. Mas que por trás disso, tem toda essa construção dos significados, dos elementos que compõem essa ilustração. Essa pergunta, o que é algo que você faz de uma maneira diferente das outras pessoas, também tem a ver com o processo de desenho em si. Existe uma coisa que todo desenhista tem, e que é único de cada desenhista. É uma coisa que se chama traço. O traço de cada desenhista. É aquela característica, ou aquele conjunto de características, que faz você olhar para um desenho e saber quem fez. Isso porque quem fez aquele desenho, colocou no papel ou na tela, todas as suas intenções e todas as suas decisões na forma de desenho. Desde a decisão de qual material usar, qual tipo de lápis usar, qual tipo de caneta, ou como usar esses materiais. Pressionar muito forte, pressionar muito de leve, fazer um traço preciso, ou fazer um traço menos preciso. As decisões de cores também. Quais cores usar, como usar essas cores. Se elas são mais saturadas, menos saturadas. Se o preenchimento é feito no limite das linhas, ou se o preenchimento é feito fora das linhas. Se as cores são mais claras ou mais escuras. Se há um conjunto de cores que respeita algum grupo da teoria das cores. São também as decisões sobre quanto de detalhe aquele desenho vai ter. Quão realista vai ser esse desenho, ou quão caricato ele vai ser. E também a decisão que eu considero a decisão mais difícil de tomar, que é o que desenhar. Isso também faz parte do traço de quem desenha. Então elementos como o material que foi usado, a técnica que foi usada, e o assunto sobre qual é aquele desenho, compõem, na minha visão, o traço daquele desenhista. Esses elementos também, claro, se misturam com a série de referências que esse desenhista vai ter, e também com as limitações que esse desenhista vai ter que enfrentar na hora de fazer aquele desenho. Ou seja, o traço é algo único de cada desenhista. É único, mas é também algo que está sempre em evolução. Quem desenha está sempre em busca do próprio traço. Em busca de constituir uma linguagem visual que seja única a si. Em diversos momentos dessa busca do próprio traço, da própria linguagem, que também pode ser traduzido como uma busca por uma identidade visual do artista, esse traço é questionado pelo próprio artista. Ele é visto como algo que ainda não chegou lá. Isso acontece muito por comparação da própria forma de desenhar com a forma com que outras pessoas desenham. Sempre almejando cobrir as faltas que a gente tem, se comparando com quem completa aquelas faltas. Assim, muitas vezes, a validação desse traço é feita a partir do que essa pessoa desenha mal, ou do que ela não consegue desenhar direito. E isso é claro, comparando com quem desenha direito, entre aspas. Acontece que o traço não precisa ser colocado em termos de melhor ou pior do que o traço de outras pessoas. O traço de quem desenha é a forma de expressão daquela pessoa. É como o vocabulário que ela usa. É a linguagem daquela pessoa. Então, o traço, ele tem muito mais que ser assumido do que ele ser desenvolvido. Assumir o próprio traço não é ignorar as próprias deficiências. Não é fugir e tentar melhorar. Mas é entender que a sua própria expressão acontece daquela maneira. Acontece usando aqueles elementos daquela forma. E aquele é o seu traço. Aquela é sua voz.